A gente abre essa edição falando de um assalto milionário em uma loja das Casas Bahia, em Mato Grosso do Sul, que terminou aqui na nossa região. O integrante da quadrilha foi preso em Pereira Barreto. E é pra lá que a gente vai conversar com o repórter Márcio Adalto, que tá lá desde o comecinho da manhã e ao vivo tem as informações pra gente. Adalto, bom dia pra você. Pra onde foi levado esse suspeito preso? Ele foi trazido aqui pra delegacia de Pereira Barreto. Casa Grande, bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Esse assalto aconteceu, como você disse, em Três Lagoas, nas Casas Bahia. Cinco criminosos invadiram a loja, renderam dois funcionários e conseguiram levar mais de um milhão de reais em mercadorias. Dois deles fugiram em um carro que foi interceptado aqui numa cidade próxima a Pereira Barreto. Houve perseguição e eles conseguiram, a polícia conseguiu parar esse carro depois de furar o pneu do automóvel. Bom, segundo os policiais, os bandidos estavam fortemente armados e reagiram quando perceberam a presença da polícia, como conta o sargento Marco Aurélio, que acompanhou todo esse acontecimento ontem e ele falou com a gente hoje mais cedo. Vamos ver. Eles precisaram parar o veículo porque interditamos a via. E o indivíduo que estava dirigindo o veículo desceu com arma em punho, motivo pelo qual houve a necessidade de realizar disparos. O rapaz tem 38 anos foi trazido aqui para a delegacia, como eu já disse, de Pereira Barreto. O nome dele não foi divulgado pela polícia por uma questão aí de inteligência das investigações, até mesmo porque os outros integrantes da quadrilha continuam foragidos. Com esse preso e com esse detido, foi encontrado toda a mercadoria roubada ali do assalto da Casas Bahia. São 627 peças entre celulares, notebooks e outros eletroeletrônicos, totalizando aí mais de um milhão e meio de reais. Os advogados da loja já vieram aqui na delegacia, já reconheceram o material e o homem de 38 anos está à disposição da justiça. A polícia continua aí no encalço procurando os outros quatro foragidos. Casa Grande. Ô Márcio, me diz uma coisa, tem alguma informação em relação ao paradeiro desses outros quatro? Informação que a polícia passou pra gente é que seriam dois automóveis usados na fuga, né? Esse segundo automóvel já sabe pra onde, pra qual destino ele tomou aqui no Estado de São Paulo? Então, Casa Grande, não se sabe nem se esse segundo automóvel teria entrado no Estado. Parece que é um caminhão que ficou lá mesmo no Mato Grosso. A polícia não tem essa informação, deve ter ficado no Mato Grosso do Sul, porque aqui não foi notada a presença dele. O que foi encontrado foi um Fiat Doblô, que era utilizado por essa dupla que eles se separaram, né? Logo após o assalto, parte do grupo ficou no caminhão, teria ficado nesse caminhão, que ainda não temos a confirmação. E a outra dupla veio e foi interceptada aqui em São Paulo. O integrante que foi preso é da zona leste da capital, lá da cidade de São Paulo, e dizia e disse que toda a quadrilha é da capital e eles teriam feito esse assalto rumo aí a São Paulo. Mas no meio do caminho encontraram a polícia, Casa Grande. É um ponto que eu gosto de destacar, Marcio, pra gente que mora aqui na nossa região, pra entender certinho por que as quadrilhas costumam agir em cidades próximas à divisa. Como que funciona? Quando tem um crime no estado vizinho, quando você atravessa a divisa, a polícia estadual, ou seja, a polícia militar do outro estado, não pode fazer a perseguição no estado vizinho. Ou seja, como eles estavam ali em Três Lagoas, a partir do momento que eles atravessaram a ponte do Rio Paraná e chegaram em São Paulo, a responsabilidade passa a ser da PM paulista. O que facilita, então, pra bandidagem essa fuga. Então, aí, vem realmente, faz sentido toda essa história que o Marcio falou. Eles são da capital paulista, fizeram esse grande roubo milionário em Mato Grosso do Sul e voltariam pra São Paulo logo depois desse crime. Agora, o que quer saber? O que a polícia quer entender? Como que essa quadrilha agia? Tinha outros integrantes aqui da região? Todos eram da capital paulista? Como que foi feita toda essa organização do crime, né, Marcio? Por quê? Quando se tem muitas pessoas envolvidas, algumas delas podem ter informações privilegiadas. Ou então, já estavam em Mato Grosso do Sul, monitorando, entendendo todo o funcionamento dessa loja que fica lá na cidade de Três Lagoas. Bom, a gente vai falar muito sobre esse assunto ainda ao longo dos nossos telejornais. Marcio Adalto continua em Pereira Barreto, trazendo informações, colhendo novidades pra gente. A gente vai atualizando vocês que estão em casa. Obrigado pela participação. Marcio Adalto falando ao vivo de Pereira Barreto. Que história, hein? A gente procurou as Casas Bahia, inclusive, pra tentar um posicionamento oficial da rede. Não tivemos um retorno até o momento. O que se sabe é que a unidade que foi assaltada está funcionando normalmente nessa quarta-feira em Três Lagoas.